A última missa que teve no altar principal, ali definitivamente foi o golpe de misericórdia. Como ter os sacramentos na sua casa? O manual da igreja doméstica traz para você todos os sacramentos que você pode ter na sua igreja doméstica, também orações especiais e bençãos. Não deixe de ser católico, não deixe de ser igreja, seja igreja na sua casa. O manual da igreja doméstica está com exclusividade na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Você entendeu agora a importância da Basílica de São Pedro? A Basílica de São Pedro é construída em cima, e o altar Mor, especificamente em cima do túmulo de São Pedro. Foi ali que consagraram o Vaticano a Pachamama, lá em outubro de 2019. A última missa que teve no altar principal, no altar Mor, que só é reservado, só os papas podiam fazer celebração ali da missa, da Santa Missa, foi justamente com a Pachamama no altar, no final do Sino da Amazônia, no final de outubro de 2019. Quando Bergoglio recebe um vaso de planta, o mesmo vaso que tinha sido usado para rituais no início do mês, dia 4 de outubro, lá nos jardins do Vaticano, colocaram então terra e uma planta, simbolizando a mãe terra. Ele recebe isso, todo sorriso, e coloca em cima do altar. Liturgicamente está completamente errado. O altar não é prateleira, o altar não é para colocar simplesmente vaso de decoração, nem nada disso. E, na verdade, a procissão de oferenda também não é para receber vaso de planta. Acontece que ali estava sendo celebrada a missa da Pachamama, não tinha nada a ver com o Senhor. Já não tinha nada a ver mais. Ali, definitivamente, foi o golpe de misericórdia. A igreja que já estava em cisma, com a renúncia, entre aspas, forçada do Papa Bento XVI, com a tomada de poder do golpe que deram contra ele, essa igreja finalmente consagra a igreja Vaticana e a Igreja Universal, claro, por tabela, justamente a mãe terra. E como não puderam levar uma estátua, porque quem acompanhou na época, eu acompanhei as notícias direto, o dia inteiro, e atrás de informação, ele queria levar uma estátua da Pachamama mesmo. Era isso que era o projeto. Mas acontece que vários bispos, assim, por causa da reação de muitos católicos no Brasil e no mundo, aqui puxados por mim, que foi quem denunciou isso daí, começou comigo. Então, por causa da reação de muitos católicos, vários bispos, mesmo estando no sino da Amazônia, disseram que não iam participar, então, da última missa, porque ia ser um escândalo final, né? Ia ser o escândalo final daí ter a estátua da Pachamama em cima do altar. Deram um jeitinho, levaram do mesmo jeito a mãe terra, Pachamama, tudo, uma coisa só, né? Uma é sinônimo da outra, justamente nesse vaso de planta. Então, quando você vê aí, nas igrejas bergolianas, um vaso de planta com terra, um vasinho de flor, eu ponho aqui um solitário, né? Como falava antigamente, um vasinho com água e flor não tem nada a ver com mãe terra, só decoração, oferenda ao Senhor, como é na igreja sempre. Tem aí santos que ficavam encarregados de oferecer flores no altar. Histórias maravilhosas de santos e santas, que o papel deles era colher as flores e colocar no altar, oferendo ao Nosso Senhor e oferendo ao Nosso Senhor. Não tem nada a ver com mãe terra, mas quando coloca a terra e o vasinho de planta, aquilo ali é representação da mãe terra. E como nós não vimos isso aos montes nas igrejas por aí? Uma vez eu perguntei numa igreja, numa capela franciscana, antes da missa, conversando com alguém ali da intenção da missa, e disse, nossa, colocar o vaso com terra, muito antes de tudo isso, nem sabia inocente, não sabia de nada, né? Nossa, colocar o vaso com terra é mais ecológico, né? A gente não mata a planta, a gente coloca o vasinho, a planta fica ali viva, né? Não precisa matar a planta para embelezar aqui o altar do Senhor. Pronto, deu uma satisfação, mas a gente sabe que não é isso, é que a teologia, infelizmente, tem muita mão de franciscanos aí no meio. Infelizmente, infelizmente. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reza em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho